A concentração é com você Camila Vieira, Camila Vieira, Camila Vieira, Camila Vieira Simbora é com você garota, vai para o primeiro tambor, fazer o grito da arquibancada da direita Da esquerda eu quero ouvir também, simbora vamos junto, Camila Vieira É o terceiro tambor, vai mandando muito bem, virou legal, sensacional Foca feca, chuta as rédeas, uma salva de palmas Tempo 14.528 Atenção a Nália